Nude vaso JS Ah tá, porque eu não coloco na pasta Só a estante CD Pronto, agora vai Não vazou Como assim não vazou Como assim não vazou, meu querido Coloquei 6, sure 6 Eu tenho um capítulo de 2 Ah tá, é que eu acabei Estava em aula trabalhando com capacidade Na aula anterior Eu estava trabalhando com métodos estáticos Eu acabei precisando Então a capacidade Não suportou A quantidade que foi Envasada Ok, sem problemas nenhum O que nós vamos fazer agora? Nós vamos experimentar A técnica de polimorfismo Vamos supor Tudo bem Que isso esteja acontecendo Lindamente com o vaso M Mas o vaso P A gente vai descomentar aqui Né, acho que vou precisar descomentar mais algumas coisas Porque está difícil Deixa eu pegar aqui Pronto Vou deixar aqui Só fazer alguns comentários Para justamente não sujar a nossa exibição Então, ok O vaso P é diferente Ele vai ter um método Para analisar se vai vazar ou não Mas quando ele vazar Quando ele tiver a questão do vaso Ele não vai estar escrito vaso Ele vai estar escrito Armazenado em outros vasos Então vamos lá Vamos fazer um outro método aqui Bem diferente mesmo Dentro de O nome vai ser o mesmo Enxer vai receber uma quantidade Igualzinho Tá? Então ele está aqui Enxer Vai estar igualzinho Vai receber O valor, né Que foi A quantidade Que foi passada Igualzinho Tá? Até os Mesmos atributos Só que aqui dentro O que ele vai fazer? Vai ter esse mesmo if Vamos pegar aqui o if Só que quando ele tiver passado Da capacidade Ele vai fazer o seguinte O que? Vou colocar isso aqui Que nem que eu vou trabalhar Com mais uma De uma linha de comando Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a capacidade E vai dividir E vai pegar a quantidade Ele vai fazer o que? Ele vai Let Vasos Igual A Discapacidade A quantidade Menos A capacidade Opa, então vai funcionar Menos a capacidade Dividido Pela capacidade De novo Daí ele vai informar Quantos vasos Precisou a mais Para Reenvazar Esse líquido Usar aqui uma Tempe de string Para Envazar O líquido Requer Mais 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 Vasos O vaso Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar Essa fala Totalmente Diferente Do que a gente Viu No nosso Método Pai Mas o nome é o mesmo A ideia É que Você saiba que sempre vai ter um método Do gênero E não importa o que ele faça Então Você vai ter um padrão Para todo mundo Alguém precisa de alguma coisa Diferente Você não precisa criar um método novo Para isso Pode utilizar o mesmo nome Sem problema nenhum Vamos lá Vamos agora então Embaixo Criar esse nosso vaso Vamos utilizar as mesmas coisas Vamos ver Vai ser um vaso azul Um outro vaso Que tem algumas opções Vaso E o vaso P Rosas Vamos colocar uma outra cor aqui Azul Vou colocar a capacidade diferente também Vamos colocar a capacidade 1 litro Para poder Ter uma bastante diferença A gente vai colocar Vamos colocar aqui 2 Esse número 2 Isso vai funcionar? Vou colocar o S Olha lá Vazou E não vazou Vamos ver Quem aí está Ah Tá Ok Faltou uma coisinha aqui Faltou só mudar Vaso açúcar Agora sim Capacidade Capacidade De capacidade Ah tá De capacidade Ok Falta só Definir a capacidade aqui Vamos usar Como é isso Tem um livro bem claro Que é De capacidade Quem é De capacidade Descapacidade Vamos ver agora Olha lá Para envasar o líquido Requereu mais um vaso What? Mas não é não A classe pai O método pai E ele não deu erro Sim Essa é a facilidade De trabalhar com polimortismo Sabe que existe um método Que vai se chamar Encheu Alguém trabalhou com isso Então você não precisa se preocupar Em trocar os nomes dos métodos A funcionalidade Não é verificar O enchimento Do vaso É Então você não precisa Ter que criar um outro Melão de método Porque isso mudou A regra de negócio Continua o mesmo nome Só que E você Naquela classe filha Em especial Você muda Agora Se você começa a ver Que tem funções Muito distintas Aí você pode De repente Criar um método Só para aquilo Mas se é básico Por exemplo Som Executar um som Então você é igual Para todo mundo E só alguém Tem uma diferença Você trabalha Na diferença Daquela classe Mas no mundo O nome do método Te facilita Eu preciso Trabalhar Com encher o vaso Pronto O que vai acontecer Em cada classe Foi tratado Em regra de negócio Ok? Então O holomorphismo Não é muito difícil E ajuda A facilitar Na hora da codificação Na hora de Reutilizar Códigos Criados Na hora de Utilizar Nas instâncias Trabalhar Com o uso Dos métodos Ok? Então De orientação Objeto Finalizamos por aqui Agora vamos Começar a tratar Por que? Tchau 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 Tchau